E aí Valendo, ó, o Brasil largando aqui, a Colômbia largando lá Quem passa primeiro na linha de chegada? Você acompanha com a gente? Aí a equipe colombiana Marcelo Romano de olho no relógio, Marcelo Romano de olho no relógio Vamos ver quem passa primeiro Na primeira volta, 3 contra 3, o Brasil passou primeiro, Romano O Brasil passou primeiro, agora dois competidores apenas Dois contra dois, dois contra dois agora, vamos ver quem passa na frente Brasil contra a Colômbia, vale a medalha de bronze Passou o Brasil na frente de novo Agora o último atleta, Brasil contra a Colômbia De um lado a Colômbia, do outro o Brasil no ciclismo Velocidade pra você, acho que essa medalha é nossa, Romano Acho que essa medalha é nossa Vem o Brasil pra conquistar a medalha de bronze Sensacional, Brasil quebra o tabu desde 1995 Não conquistava uma medalhinha sequer É uma medalha pra ser muito valorizada A cada ano o ciclismo pista Brasileiro vai conseguindo resultados importantes E chega a esta importante conquista Teremos mais nove provas ainda em disputa no ciclismo pista Do Pan de Toronto Olha, um resultado brilhante da equipe brasileira Nesta quinta-feira nos Jogos Pan-Americanos Legal, esse é o Marcelo Romano Sabe Tudo do Ciclismo Contando pra gente aqui um pouquinho dessa história O Brasil voltando a subir no pódio